Você usa farinha de arroz integral? Não, a farinha de arroz integral eu não uso por nada, não. Poderia usar. A farinha de arroz e a farinha de arroz integral são diferentes. Porque você tem que pensar o seguinte, quando você cozinha um arroz branco, você tem um tempo de cozimento e uma quantidade de água que você precisa colocar pra ele cozinhar. Quando você faz um arroz integral, que eu faço aqui em casa o arroz cateto, ele demora umas duas ou três vezes mais tempo o arroz integral, não é isso? 50% a mais. E a gente tem que colocar muito mais água. Então você imagina o quanto de água absorve esse arroz integral, por quê? Apesar dele ter muito mais fibra, não ser refinado, que é muito bom, você vai ter que reequilibrar toda a sua receita. Ele resseca muito a preparação e ele tá classificado como farinhas pesadas e não como médias, como o arroz branco.